Helicóptero 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 Contar 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 Tornar-se 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 Casal 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 Ódium 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 Deixei 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 Golpe 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 Lágrima 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 Sluitário 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 Helicóptero Helicóptero Contar Contar Tornar-se Tornar-se Casal Casal Ódium Ódium Flar Flar Deixei 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 Golpe Golpe Lágrima Lágrima Solitário 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 Permitires 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 Gastar 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 Calma 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Explicar 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 Grosseiro 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 Quarto 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 Quarto, quarto, entras, 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 que é, que é, que é, que é, que é, acreditam, 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 permitires. Permitir, gastar, gastar, calma, calma, cópia de, cópia de, explicar, explicar, grusseiro, grusseiro, quarto, quarto, entras, 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 que é, que é, acreditam, acreditam, tesouro. Tesouro, tesouro, tesouro. Lançar, 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 diligente, 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 Diferente 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Compartilhar 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 Amendoim Amendoim Amendoem Amendoem Já 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 Brilho 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 Pega 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 Tesouro Lançar Lançar Diligente Diligente Diferente Diferente Uma vez Uma vez Compartilhar Compartilhar Amendoem 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 Já Já Brilho 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 Pega Pega Amigáveis 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 Conhecer Continuar 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 Dormir 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 Gravata 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Construir 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 Arrumado 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 Geleia 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 100 100 100 100 Amigáveis Amigáveis Conhecer 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 Continuar 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 Dormir Dormir Gravata 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 Duas vezes Duas vezes Construir Construir Arrumado Arrumado Geleia Geleia Sem Sem Negrau 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 Prémio 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 Jornal 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 Pekoc 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 O O O O Moderno 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 Máquina 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 Restejar Restejar Degrau 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 Prémio Prémio Jornal 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 Mais Destente Mais Destente Mais Destente Pekoc 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 Visão 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 O O O O Moderno 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 Máquina 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 Restejar 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 Interessante 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 Algum Lugar Algum Lugar Algum lugar. Algum lugar. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Ciência. 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 Compreendo. 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 Desajo-me Escapar 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 Mover 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 Geral 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 Encontro 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 Interessante Interessante Algum lugar Algum lugar Dor de cabeça Dor de cabeça Ciência Ciência Compreendo Compreendo Desajo Desajo Mudanços Est arriba Escapar 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 Encontro Vésibol 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 Terrível 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 Presente 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 Famoso 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 IC 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 Trabalhos 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 Criança 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 Assustado 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 Metade 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 Amarbo 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 Vésibol 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 Terrível Terrível Presente 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 Trabalhos Criança Criança Assustado Assustado Metade Metade Amargo Amargo Pessoa 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 Parábans 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Durante 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 Sicar de pé 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 Caminhava 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 Delicioso 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 Erro 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 Útil 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 Faixa de pedestre 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 Pessoa 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 Parábans 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 Desde há. Durante. Durante. Ficar de pé. Ficar de pé. Caminhada. Caminhada. Delicioso. Delicioso. Erro. Erro. Útil. Útil. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Retinham. 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 Comparecer. 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 Sobre. 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 Juntos. 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 Movimento, 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 capaz, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Vestem, 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 vestem. Aranha, aranha, aranha. Aranha, gatinho, gatinho. Comparecer, comparecer. Sobre, sobre. Juntos. Juntos. Senhores. 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 Movimento. Movimento. Capaz. Capaz. Rápido. 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 Vestem. Vestem. Aranha. 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 Lago. 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 Ligo. Ligo. Lidar com. lidar com chat 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 dinheiro 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 vários 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 ricos 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 Dinossauro Acidente Reclamar 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 Porquê? 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 Lago Lago Lidar com Lidar com Chato Chato Dinheiro Dinheiro Vários Vários Rico Rico Dinossauro Dinossauro Acidente 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 Reclamar 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 Porquê? 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 Perdoar 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 Exposição 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 Excitar 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 Espero 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 Xadrez 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 Precisar 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 Guarda-chuva 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 Também 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 Bolha 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 Preenchir Preenchir Perdoar Perdoar Exposição Exposição Excitar Excitar Espero 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 Xadrez Xadrez Precisar Precisar Guarda-chuva 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 Também Também Bolha Bolha Ainda 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 Puxar 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 Rapidamente 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 Culpa Cupa 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 Diariamente 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 Friado 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 Fio Fio Pista 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 Objetivo 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 Ainda Ainda Puxar Puxar Rapidamente Rapidamente Culpa Culpa Diariamente Friado Friado A maioria A maioria Fio Fio Lista Lista Objetivo Objetivo Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Mente 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 Droga 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 Bastante 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 Trabalho 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 Ensolarado 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 Mercado 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 Respeito 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 Bravo 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 Abraço 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 Mente Troca Troca Bastante Bastante Trabalho Trabalho Ensolarado Ensolarado Mercado Mercado Respeito Respeito Bravo Abraço 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 Tradicional 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 Problema 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 Expressar 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 Confundir 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 Parulhento 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 Dimit 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 Basquetbol 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 Estranjairo-me 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 Significar 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 Fium 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 Tradicional Tradicional Problema Problema Expressar Expressar Confundir Confundir Parulhento Parulhento Dimit Limite Basquetebol Basquetebol Estrangeiro Estrangeiro Significar 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 Fium Fium Detage Deitais 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 Placa 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 Morto 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 Frustrar 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 Magnético 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 Crescer 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Óleo 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 Junte-se 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 Graduado 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 Deitar Deitar Placa Placa Morto 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 Frustrar Frustrar Magnético Magnético Crescer 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 Junte-se. Graduado. Graduado. Tor. 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 Espalhar. 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 Importante. 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 Certo. 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 Croa. 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 Manter. 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 Passado. 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 Estes. 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 Muito. 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 Araia. 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 Areia. Tor. Tor. Espalhar. Espalhar. Importante. 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 Certo. Certo. Croa. Croa. Manter. Manter. Passado Passado Ertes Ertes Muito Muito Areia Areia Cutar 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 Balanço 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 Registro 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 Março 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 Piloto 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 Briante 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 Cinez 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 Esperar 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 Hábito 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 Sangue 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 Cultar Cultar Balanço Balanço Registro Registro Março Março Piloto Piloto Brilhante Brilhante Chinês Chinês Esperar Esperar Hábito Hábito Sangue Sangue Pertencer 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 Estante, aceita, 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 discurso, discurso, discurso. Claramente, 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 criou, criou. Criou, criou. Criou. Senhorita. 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 Até. 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 T. Grande. Grande. grande paz 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 pertencer pertencer Estante Estante Aceita Aceita Discurso Discurso Claramente Claramente Criu Criu Senhorita Senhorita Até Até Grande Grande Paz Paz Em breve Em breve Em breve Em breve Dor 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 Varrers 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 Contês Conter 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 Preguiçoso 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 Concertar 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 Rose 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 Peres 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 Querida 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 Nava 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 Em breve Em breve Dor 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 Varrer 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 Conter Conter Preguiçoso 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 Concertar 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 Rude 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 Nava 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 Dividir 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 Armariz Roupa Armariz Armariz Roupa Roupa Armariz Roupa Veráto 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 é medida é medida é medida é medida perdão 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 Chão 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 Descasca 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 Esqueço 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 De praia De praia De praia De praia Doce 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 Dividir 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 Armário de roupa Armário de roupa Barato Barato A medida A medida Perdão Perdão Chão Chão Descasca 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 Esqueço 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 De praia De praia De praia Doce 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 Milagre 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 Ignorar 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 Cola 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 Solgave 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 Baixo 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 Apreciar 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 Onde? 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 Morciaria 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 Sombrio 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 Escalar 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 Milagre Milagre Ignorar Ignorar Cola Cola Salgado Salgado Baixo Apreciar Apreciar Onde Onde Morciaria Morciaria Sombrio Sombrio Escalar Escalar Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Maravilha 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 Espirrar 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 Selva 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Mau 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 Além disso 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 Estilista 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 Martelo 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 Confortável 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 Confiar em Confiar em Maravilha Maravilha Espirrar Espirrar Selva Selva Coçar Arranhão Coçar Arranhão Mau Mau Além disso Além disso Estilista Estilista Martelo 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 Confortável Confortável Diferença 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 Salve 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 Febre 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 Contagem 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 Ambos 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 Legal 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 Vida 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Cenário 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 Qualquer 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 Diferença Diferença Salve Salve Febre 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 Contagem Contagem Ambos 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 Legal 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 Vida Vida Pedir desculpas Pedir desculpas Cenário 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 Qualquer 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 Isto 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 Pesado 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 Através 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 Boa 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 Assim 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 Pente 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 Azidar 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 Favorito 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 Leva 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Isto Isto Pesado Pesado Através Através Boa Boa Assim Pente Pente Azidar Azidar Favorito Favorito Leva Leva Muito pequeno Muito pequeno Vela 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 Maio 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 Silencioso 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 Vai 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 Cava 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 Baño 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 Burma 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 programa programa contra 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 casar 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 ladra-o 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 vela vela meio meio silencioso silencioso vai vai cava 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 banho banho grama grama contra 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 casar 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 ladra-o 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 décima décima primeira décima décima primeira trazer 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 anjo 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 Peça 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 Atrás 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Menção 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 Cola 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Maneira 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 Décima primeira Décima primeira Trazer Trazer Anjo Anjo Peça 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 Atrás Atrás Alguma coisa Alguma coisa Menção Menção Cola Cola Do que? Do que? Do que? Maneira 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 Cidade 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 Próprio 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 Corrigir 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 Secum 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 Estúpido 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 Acima 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 Nunca 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 Saco 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 Lenço 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 Tímido 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 Cidade Cidade Próprio 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 Corrigir 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 Século Século Estúpido 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 Saco Lenço Lenço Tímido Tímido Tosse 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 Costa 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 Classe 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 Minguem 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 Mordida 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 Gosto 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 Como um ouro Como um ouro Com um ouro Com um ouro Introduzir 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 Ambulância 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 T algorithm Envergonhado 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 Tosse 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 Costa Classe Classe Ninguém Ninguém Mordida Mordida Gosto Comumoro Comumoro Introduzir Introduzir Ambulância Ambulância Envergonhado Envergonhado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Recusar Vizinho Vizinho Desenhar 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 Discutir 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 Suave 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 Vonhaes 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 Grau 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 Poderia 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 Pedir emprestado. Desenho animado. Desenho animado. Recusar. Recusar. Vizinho. Vizinho. Desenhar. Desenhar. Discutir. Discutir. Suave. Suave. Banheiro. 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 Grau. Grau. Poderia. Poderia. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Retorna. 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 Guia. 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 Gritar. 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 Machucar. 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 Escolher. 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 Primeiro Primeiro Língua 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 Com fome Com fome Com fome Dicionário 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 Capitão 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 Retorna Retorna Guia Guia Gritar Gritar Machucar Machucar Escolher Escolher Primeiro 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 Língua Língua Com fome Com fome Dicionário Dicionário Capitão Capitão Privado 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 Universidade 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 Causa 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Valioso 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 Unha 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 Estação 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 Corrida 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 Exce 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 Chateado Privado Privado Universidade Universidade Causa Causa O suficiente O suficiente Valioso Valioso Unha Unha Estação Corrida Corrida Sete Sete Chateado Chateado O posto O posto O posto O posto Linha 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 Estranho 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 Tontz 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 Tal 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Quer 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 Prática 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 Pueira 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 Quadrinho 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 O posto O posto Linha Linha Estranho Estranho Tonto Tonto Tal Tal Por aí Por aí Quer Quer Prática Prática Poeira Poeira Quadrinho Quadrinho Aluno 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 Oceano 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 De qualquer forma 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 Somente Círculo 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 Segundo 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 Qual 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 Apesar 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 Favor 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 Palácio 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 Aluno Aluno Oceano Oceano De qualquer forma De qualquer forma Somente Círculo Círculo Segundo Segundo Qual Qual Apesar Apesar Favor Favor Palácio Palácio Entrada 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 Ganho 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 Faculdade 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 Pausa 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 Kulhaita 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 Dez 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 Acordado 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 Honesto 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 Ouvir 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 Rosa 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 Entrada Entrada Ganho Ganho Faculdade Faculdade Pausa Colheita 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 Deve Deve Acordado 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 Honesto 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 Ouvir 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 Rosa Rosa Milhares 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 Campo Campo Ler 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 Ensinar 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 Maio 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 Grez 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 Caverna 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 Teatro 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 Por que Por que Por que Por que Por que Alto 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 Melhores Melhores Campo 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 Ler 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 Ensinar Ensinar Maio 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 Grez 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 Grz Brz Caverna Dr. Caverna Dr. Teatro Dr. 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 Por que Porque Alto Alto Inteligente 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 Engenheiro 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 Difícil 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 Preferir 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 Frequentemente 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 Nervoso 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 Cronograma 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 De várias De várias De várias Lá de fora 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 Dar 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 Inteligente 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 Engenheiro 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 Preferir Preferir Frequentemente 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 Nervoso 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 De várias De várias De várias Lá de fora Lá de fora Lá de fora Lá de fora Dar 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 Só 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 Cedo 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 TÁXI 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 PÚBLICUM 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 Partida 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 Ocultás 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 Pressa 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 Trimestre 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 Lagoa 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 Passatempo 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 Só Só Cedo Cedo Táxi Táxi Público Público Partida 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 Ocultás 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 Nocultás Trimestre Trimestre Lagoa 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 Passatempo 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 Dor de estômago Dor de estômago Perfeito 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 Cuidado 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 Dedo 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 Nós 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 Ordem 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 Servir 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 Recioso Recioso Sétimo 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 Batata 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 Dor de estômago Dor de estômago Perfeito Perfeito Cuidado Cuidado Dedo Dedo Nós Nós Ordem Ordem Servir Servir Recioso 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 Sétimo Sétimo Batata 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 Entre 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Sentar 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 Rocha 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 Empurrar 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 Pensar 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 Momento 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 País 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 Rochares 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 Tiro 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 Entra Entre Por favor Por favor Por favor Sentar Sentar Rocha Rocha Empurrar Empurrar Pensar Pensar Momento Momento País País Rachares Rachares Tiro Tiro Trancar 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 Mesa 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 Medo 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 Páre 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 Restaurar 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 Parar Levantar 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 Poema 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 Contundente 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 Usso Usso Remédio 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 Trancar Mesa Mesa Medo Medo Par Restaurar Restaurar Levantar Levantar Poema Poema Contundente Contundente Usso Usso Remédio Remédio Fornecem 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 Venda 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 Aventura 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 Aldeia 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 Castelo 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 Segue 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 Pared 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 Globo Globu 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 Ilha Ile Isle 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 Outro 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 Fornecem Fornecem Venda Aventura Aventura Aldeia Aldeia Castelo Castelo Segue Segue Pared Pared Globo Globo Ilha Ilha Outro Outro Solo 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 Viagem 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Em lobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Lavanderia 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 devo 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 espaço 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 computador 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 academia 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 falha 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 solo solo viagem 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 por sorte por sorte em dobro em dobro em dobro lavanderia lavanderia devo devo e e e e e e e e e Espaço Computador Computador Academia Academia Falha Falha Forma 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 Cansado 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 Cozinha 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 Lobo 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 Empresa 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 Sujeito 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Garagem 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 Perigoso 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 Forma Forma Cansado Cansado Cozinha 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 Lobo Lobo Empresa Empresa Sujeito 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Agência dos Correios Agência dos Correios Garagem Garagem Perigoso Emprestar 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Passar 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 Olavo 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 Tamanho 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 História 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 Oitavo 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 Encontrar 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 Sexto 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 Sempre 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 Impostar 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Passar Passar Olavo 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 Tamanho 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 História História Olavo 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 sempre frase 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 seu 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 jovem 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 reparar 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 pot 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 coragem 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 Louco 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 Dentro 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 Museu 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 Quadra 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 Frase Frase Seu Seu Jovem Jovem Reparar Reparar Pot Pot Coragem 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 Louco 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 Dentro 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 Museu 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 Quadra 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 Nosso Passo